E agora sim falar sobre Thiago Galhardo, atleta que nesta temporada, a última de 2021-2022, jogou no Celta de Vigo, clube do futebol também espanhol. Lembra-se, para quem não sabe ou para quem esqueceu, o Thiago Galhardo era um atleta do Vasco lá no ano de 2019. Disputou Libertadores com o Vasco, inclusive comandado pelo atual treinador Zé Ricardo. Após um período no Vasco, o Alexandre Campello rescindiu o contrato dele, inclusive naquele momento ele vivia uma boa fase com a camisa do gigante da Corina, mas por motivos não divulgados, o ex-presidente do Vasco Campello preferiu rescindir o contrato com o Thiago Galhardo, fechou com o Ceará, se destacou muito no clube cearense, fez história por lá e logo em seguida foi para o Internacional. No Internacional também foi muito bem, principalmente no Campeonato Brasileiro de 2020, onde se destacou, o Inter quase ganhou o título, tudo isso se deu pela grande fase que o Thiago Galhardo estava vivendo. E por essa grande fase foi transferido ao Celta de Vigo por empréstimo com opção de compra. No Celta de Vigo foi 34 partidas, 2 gols e 2 assistências, ou seja, uma passagem que frustrou os espanhóis. Ele agora está retornando ao Inter, mas o Inter reformulou todo o elenco e ainda não há um saber, ainda não há um consentimento por parte da diretoria, comissão técnica, se o Thiago Galhardo será utilizado. Ele está de volta ao Brasil no meio desse ano, ainda tem contrato a cumprir até o final da temporada, mas o Inter ainda não sabe se vai contar com o Thiago Galhardo, se quer ele nesse elenco, então está nesse momento. E a grande pergunta que fica é, será que cabe no Vasco? Tem alguma chance de ele retornar ao Gigante da Colina? O empresário dele falou sobre isso. Flávio Trivela deixou bem claro toda essa situação ao portal vascaíno.net. Primeiramente, sobre Alexandre Campelo, sobre esse processo de rescisão contratual, essa confusão que acabou acontecendo com o Vasco, o empresário dele deixou bem claro que não há nada ainda. Zero problemas com relação a Thiago Galhardo e Vasco da Gama, os problemas ficaram para trás, né? Inclusive, ele diz o seguinte, o que aconteceu, página virada, é nada a ver com a instituição Vasco da Gama. Ou seja, foi um problema pessoal, não foi um problema com a instituição, e se tiver que voltar, ele vai voltar para o Vasco, independente dos problemas que teve na sua passagem. Ainda mais sobre isso, foi também perguntado o empresário Flávio Trivela sobre uma possível procura. Se houve procura do Vasco em cima do Thiago Galhardo, já que é um atleta que realmente está voltando do futebol europeu e teve uma excelente passagem pelo Inter, pelo próprio Vasco, pelo Ceará, foi perguntado se o Vasco já teria dado uma olhada na situação do Thiago Galhardo. E o empresário dele deixou bem claro, abre aspas, chegou nada. Ou seja, mesmo que haja o interesse da torcida, ou até mesmo da comissão técnica do Zé Ricardo, treinador que já comandou o Thiago Galhardo na Libertadores de 2018, o empresário Flávio Trivela deixou bem claro que até o momento não chegou nada por parte do Cruz Maltino. Então deixa aí a pergunta para você. Vale a pena o Thiago Galhardo ir livre no mercado no meio do ano, podendo fechar com qualquer clube? O Inter não contaria uma exposição com o trabalho do Thiago Galhardo, com o jogador. Será que vale a pena o investimento para contar com o atleta para a disputa da segunda divisão? Deixa aí nos comentários a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, e iremos sortear nesse mês 3 picks. Um de R$2.000, um de R$1.000 e um de R$500. E tudo o que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!